Então vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje, o Eduardo Grim, que é cientista político, para bater um papo aqui com a gente. Assunto é o que não falta, né, Eduardo? Boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Eduardo, vamos começar pelo mais recente aí, essa é uma pesquisa que saiu hoje aí de intenção de votos para presidente da GenialCast, né, e que mostra aí dados referentes, entre outros, né, referente ao estado de Minas Gerais, aí mostrando o avanço do presidente Bolsonaro em todas as frentes aí e a queda do ex-presidente Lula, né. No entanto, o ex-presidente Lula ainda lidera aí a corrida segundo esse levantamento aí da Quest, né, para genial investimento, né. Entre os mineiros, só para completar aqui os dados, entre os mineiros, o Lula, o ex-presidente Lula aparece aí com 46% das intenções de voto, para isso em julho, né, para 42% agora, caiu aí então 4 pontos percentuais. Enquanto Bolsonaro, que tenta a reeleição, subiu aí de 28% para 33%, como eu comentava aqui, agora há pouco com a Débora também, né, Minas Gerais aí tem se mostrado, tem se mostrado não, é um estado que tem uma relevância aí para a tomada de decisões, para decisões em eleições, né, Ogrim. Não, perfeito. Eu acho que essa pesquisa da General Quest esse ano, somada em Minas Gerais, né, desculpe, estou hoje, somada em São Paulo também essa semana, elas começam a dar um indicativo de que, ao que parece, os benefícios do auxílio emergencial, resultado da PEC das Bondades, ou da PEC Kamikaze, começa a surtir efeito no eleitorado, sobretudo aquele que é o público preferencial desse auxílio governamental, o extrato da população, que circula aí na faixa de até dois salários mínimos, no máximo, que representa 53% do eleitorado. Então, quando a gente olha essas duas pesquisas, claro, ela ainda é uma foto, ela não é uma tendência, mas ela indica, se combinado com a pesquisa do Datafolha, que saiu em julho, que parece que o presidente Bolsonaro começa a surtir, ou começa a ter efeitos positivos das suas medidas, porque Lula cai abaixo da margem de erro, acima da margem de erro, desculpe, e Bolsonaro supera a margem de erro de dois pontos percentuais, ou seja, então não é um dado que a gente poderia dizer que estatisticamente estaria na margem de erro. Bolsonaro efetivamente cresceu em Minas Gerais e em São Paulo, e Lula decresceu nos dois estados. Isso indica que, se essa tendência for mantida, nós teremos um primeiro turno mais acirrado do que se imaginava até pouco tempo atrás, ou seja, em duas semanas, que é o cenário que nós tínhamos do Datafolha para esse, dessa semana, duas pesquisas da Genial Quest, mostra uma recuperação muito rápida do presidente Bolsonaro. Então, Minas Gerais, como você bem falou, Felipe, é um estado que faz divisa com cinco outros estados do Brasil, e por essa razão ele consegue ser sempre lembrado como se fosse um mini-retrato daquilo que representa a diversidade regional, a diversidade socioeconômica do Brasil. Nós temos desde o norte de Minas, que está mais próximo do nordeste, ali o bairro da Jaquitinhonha, caracterizado por índices socioeconômicos mais baixos, até o sul de Minas, que é mais próximo de São Paulo, e com grau de desenvolvimento econômico maior. Para tomar dois exemplos deste estado. Então, é muito representativo, sim, que nesse estado, que já decidiu eleições, como a de 2014, lembrou-lhe que a Ieste Neves perdeu em Minas, que era seu estado, e ganhou em São Paulo, tem sido geralmente marcado por ter um impacto muito importante nas eleições presidenciais. Ao que parece, não será diferente esse ano. O que nós vamos ter que acompanhar é se essa tendência do presidente Bolsonaro, que parece que vem com força, ela vai seguir se confirmando quando a campanha na televisão, no rádio, na internet, começar a partir de segunda-feira, porque aí os candidatos vão ter condições de ampliar o seu discurso, dialogar com outros públicos, e eventualmente isso poderá ser tanto explorado positivamente pelo presidente Bolsonaro, como talvez o ex-presidente Lula precise intensificar e reforçar o seu discurso de atendimento a essa população mais carente, mais pobre, como tem sido sempre a tônica do discurso do PT, lembrando o período em que esteve no governo com o Bolsa Família, por exemplo. Agora, Eduardo, falando um pouco mais sobre a repercussão dessa carta às brasileiras e brasileiros, que foi lida na faculdade de Direito nessa quinta-feira, eu queria entender do seu ponto de vista, primeiro, os desdobramentos dessa carta, ao contrário do que a gente viu acontecer, por exemplo, em 2018, dessa vez, demonstrando ali, já em favor da democracia, a gente tem também um lado ali do empresariado, assinando essa carta com o Febraban, com o Fiesp, enfim, pode até ser que essa porcentagem ali não vote contra Bolsonaro, mas está já manifestando que não é muito a favor do tom autoritário, ou de ameaças constantes feitas pelo próprio... desconfianças constantes feitas pelo próprio presidente em relação às eleições. Como que você vê, quais desdobramentos que você vê dessa leitura dessa carta, qual o impacto isso poderia trazer nesse momento que falta tão pouco, já para outubro, já está aí chegando, e quer queira ou quer não, presidente Jair Bolsonaro, como você bem falou, tem essa questão de todos os auxílios e tudo mais, acaba favorecendo também a ele, né? Eu acho que, do ponto de vista eleitoral, a carta, tanto a carta dos brasileiros como a carta dos empresários, assim, conhecida na Febraban e a da Fiesp, ela terá pouco impacto eleitoral. Porque essa carta, ela dialoga com o público de mais alta renda, de mais alta escolaridade, que, em geral, já está definido por um ou outro candidato de mais alta renda, tem se posicionado mais a favor de Bolsonaro, e alguns de mais alta escolaridade em favor do ex-presidente Lula. Esse debate, embora ele seja muito concreto para o nosso cotidiano, porque, afinal de contas, trata-se de defender liberdade de expressão, da garantia do voto, entre outros aspectos, ele, infelizmente, não chega dessa maneira para a população mais carente, que hoje está precisando comer, temos que lembrar que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome de maneira grave no Brasil. Então, do ponto de vista eleitoral, para a grande parcela da população, infelizmente, essa questão, ela não chegará. Mas quais são os desdobramentos e os impactos que esse movimento, que culminou no ato de ontem, ele teve? Eu digo movimento porque é um processo que já iniciou, teve ontem um desfecho importante, ele deverá seguir. Primeiramente, é importante destacar a diversidade da representação de pontos de vista dos mais variados segmentos da sociedade brasileira. A frase do ex-ministro da Justiça, o José Carlos Dias, acho que ela foi muito feliz, é um movimento que reuniu capital e trabalho. Nós tínhamos dirigentes da Fiesp e dirigentes da CUT lá falando. Diferentemente da carta de 77, que foi lida no áudio da ditadura militar, nós tínhamos ontem uma maior diversidade. Por exemplo, quem leu a carta foram mulheres. Atualizamos a agenda de gênero na democracia brasileira. Foi uma professora negra. Temos a questão do racismo que tem que ser lembrado. A juventude falou, porque a democracia não é uma questão do momento, é uma questão de compromissos intergeracionais para melhorar a qualidade de vida. Ontem falou-se da importância da democracia de contemplar boas políticas públicas. Então, o efeito deste debate, no sentido de mostrar que a sociedade civil no Brasil está atenta não apenas à questão mais urgente do momento, que é a garantia do voto, que é a garantia de que o eleito, quem quer que esteja bem, assumir, é também problematizar a democracia e todas as demandas que ainda seguem muito fortes no Brasil para reduzir a desigualdade social, reduzir a pobreza, melhorar a provisão de serviços públicos. Um segundo aspecto é que o ato ontem, não só São Paulo, lembrando que ele também teve repercussão em 77 outras universidades, universidades que têm sido tão atacadas por esse governo, universidades que estão sendo de produção de conhecimento e da liberdade de expressão fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Mas tudo isso para dizer que o ato de ontem, talvez ele não precise ser lembrado tanto numericamente por quem participou ou não, mas pela qualidade da sua representação. Como você bem disse, empresários que pensam a economia sabem que é muito difícil fazer negócios num ambiente restritivo, num ambiente autoritário, e países que se desenvolvem, como bem lembrou o ex-presidente do Banco Central, Aline Fraga, são países democráticos. Portanto, o empresariado, consciente do seu papel, tem absoluta noção de que defender a democracia é importante, assim como também qualquer outro agente econômico. Então, isso tudo significa que, muito provavelmente, qualquer tentativa autoritária, qualquer esforço de golpe, ou qualquer outro tipo de manobra que signifique colocar em questão o nosso sistema democrático, possivelmente receberá da sociedade brasileira, um rechaço muito grande. Então, esse é um efeito positivo do ato de ontem. A sociedade brasileira não tolerará mais, ou será muito improvável, que qualquer tentativa de golpe, seja ele qual for o modelo, que venha, porventura, a ser planejado, ou implementado, ele muito dificilmente vai ter sucesso. Uma terceira questão, aí já olhando o lado de quem o criticou, esse ato, de quem criticou a chamada cartinha, como disse o presidente Bolsonaro, ou dizendo que a verdadeira democracia está na Constituição, ela tem outros aspectos que nós vamos ter que prestar atenção. Porque a carta ontem, e o movimento ontem, demarcou um campo político em defesa da democracia. A partir do momento que Bolsonaro cruzou uma linha que não deveria quando atacou o sistema eleitoral, naquela fatídica reunião com os embaixadores. Mas essa carta, em sendo pluripartidária, e este movimento representando não apenas um candidato, mas representando uma visão de mundo democrático, deverá incentivar o presidente Bolsonaro a radicalizar ainda mais o seu discurso. Porque Bolsonaro não assinou a carta, e Bolsonaro é o presidente, é um político que tem claras tentações autoritárias e antidemocráticas. Então, Bolsonaro buscará desqualificar ainda mais esse movimento, buscando associá-lo ainda mais ao presidente Lula, que hoje é o seu principal componente, e eu antevejo que nós, portanto, vamos ter um cenário recorrente desse processo de maior polarização política na eleição, tendo em vista que o governo acusou o golpe, e vou usar uma expressão popular. Tanto acusou o golpe que Bolsonaro falou nessa questão na live ontem, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, a deputada Arthur Lira, tiveram que ir a público manifestar, sendo que de maneira bastante dúbia, no caso do Arthur Lira. Então, temos aí uma questão que é a exploração política deste processo que será feita pelo presidente Bolsonaro. E dois últimos dias do dobramento, se vocês me permitem, é este movimento seguirá crescendo. O número de assinaturas segue aumentando, justamente porque a sociedade brasileira, em vários estados do país, tem demonstrado adesão à democracia, o que reforça um outro aspecto importante. Até então, nós tínhamos basicamente a imprensa e as instituições de controle do Poder Judiciário, como o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, duramente defendendo a democracia contra os arrobos autoritários. Com esse processo que nós tivemos ontem, culminou ontem com um ato, é muito provável também que várias outras organizações da sociedade se somem ao Poder Judiciário, no sentido justamente de fiscalizar a democracia, manter-se vigilantes a qualquer tipo de investido autoritário, que é muito positivo para a democracia no Brasil, independentemente de quem venha a ser o eleito em outubro, mas é importante preservar a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a livre organização partidária, o livre debate, e acho que esse é o recado mais importante, então, que a gente poderia destacar como positivo deste processo que antecuminou com o ato aqui na Lusca e São Paulo. Perfeito, Grim. Agora, eu queria perguntar para você em relação a esse embate Lula-Bolsonaro lá no TSE, porque a equipe jurídica do presidente parece que resolveu mudar de estratégia de atuação lá no TSE contra a campanha do presidente Lula, os advogados do presidente apresentarem um pacote com sete ações contra o petista, e uma delas, por exemplo, eles acusam o Lula de discurso de ódio por ter dito em diferentes aquasiões que Bolsonaro é fascista, genocida, negacionista, enfim, a tática, inclusive, é uma resposta às várias ações que a campanha petista, inclusive, já moveu contra Bolsonaro no TSE, Lula que, inclusive, teve algumas vitórias já na corte. Em resumo, que peso que tem essas questões daqui para frente em termos de campanha? Bom, primeiro, destacar o quão contraditório é o discurso do atual presidente Bolsonaro, porque, ao mesmo tempo que ele está questionando as urnas, está questionando o procedimento que o TSE conduz há mais de 26 anos, por outro lado, ele busca utilizar essa mesma instituição para fazer valer seus direitos, ou seja, há uma enorme contradição, porque se o TSE é uma instituição válida para conduzir o processo eleitoral, ele não pode ser válido para algumas coisas, ele tem que ser relevante para todo o processo que organiza a dinâmica eleitoral, inclusive recursos que os candidatos interpõem quando julgam que estão sendo prejudicados. Então, esse aspecto mostra que o presidente Bolsonaro sabe de maneira intencional que o questionamento que ele está fazendo das urnas não tem valoridade prática, porque se ele é de fato desconfiasse que o TSE tem lado e é parcial, talvez ele não o fizesse dessa maneira. Uma segunda questão, talvez Bolsonaro esteja querendo testar o TSE no sentido de usar as decisões que venham a receber as suas interposições junto à corte eleitoral para mobilizar a sua base mais radicalizada. Explico melhor. na medida em que Bolsonaro alega que Lula cita discursos de ódio, chamando-o de fascista, chamando-o de negacionista, vamos imaginar que a corte eleitoral diga que não faz sentido essas discussões de Bolsonaro, porque o discurso de Lula ou de Ciro Gomes ou de Simone estão no âmbito da liberdade de expressão, Bolsonaro dirá, está vendo? Quando é contra nós, a corte decide em desfavor ao que nós queremos. Quando nós estamos pleiteando, a corte nega aquilo que nós estamos dizendo. E Bolsonaro é muito hábil em utilizar essa estratégia de mobilizar a sua base mais radicalizada para dizer que as instituições da democracia no Brasil têm lado. Já escolheram um lado, como Bolsonaro disse recentemente que o ministro do STF Alexandre de Moraes, hoje presidente do Tribunal Segundo-Geral Eleitoral, inclusive, era um ministro que já tinha lado e queria defender a eleição do ex-presidente Lula. Então é muito provável que Bolsonaro, no meio dessa contradição que é, de um lado, negar o papel da corte, mas, de outro lado, fazer uso dela, é que ela seja um recurso instrumental para seguir mantendo repito, seus eleitores mais mobilizados com essa crítica do funcionamento das instituições e que elas são parciais. Então é assim que eu vejo essa mudança de estratégia que o presidente Bolsonaro passou a utilizar com os recursos junto ao TSE. E uma terceira questão, Bolsonaro tem sido muito habilidoso em seguir fazendo uso de um sentimento antipetista que ainda é muito forte na sociedade brasileira. De que é o PT que instila ódio, de que é o PT que apoia ditaduras sanguinárias, como é a expressão do bolsonarismo em Cuba, que é o PT que se abraça com a ditadura nicaragüense de Daniel Ortega, entre outros exemplos. E, nesse sentido, Bolsonaro tenta explorar que quem defende a liberdade é ele, já que as ditaduras cubanas, a ditadura nicaragüense, oprime a imprensa quando perder dissidentes políticos e, nesse sentido, o uso dos recursos ao TSE pode também ter essa conotação política, sobretudo naquele eleitor que estava em dúvida se votaria novamente em Bolsonaro, porque odeia o PT, não gosta do PT, não quer de novo o Lula presidente, mas que também estava muito desgostoso com a condução do governo Bolsonaro até então. e esse tipo de mobilização política, usando desse tipo de expressão, pode vir a ser um elemento que reaproxime esse eleitor do presidente Bolsonaro. Então, é nesse pacote que eu vejo que o uso do Tribunal Superior Eleitoral se encaixa dentro da estratégia de campanha do presidente Bolsonaro. Perfeito. Professor, eu quero muito agradecer aqui o Eduardo a sua participação conosco, o seu tempo de vir aqui, trazer a sua visão em relação a todo esse cenário político aqui local. Muito obrigada mesmo pela sua participação e espero sempre contar com você aqui na nossa programação. É isso aí, obrigado, Eduardo. Obrigado, Débora, obrigado, Felipe, pela disposição. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde para você também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para você também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.